E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera eu trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje é espetacular, é foda demais, eu nunca vi isso, pra mim é o maior bug que já existiu no Clash Royale Galera, são baús fantasmas, não sei explicar isso, cara, o baú do camarada aqui do meu clã aqui, ficaram todos eles invisíveis Ele tava com um baú mágico pra abrir e de repente, porra, ele entrou na conta dele e tava tudo invisível, cara Até na loja pra você comprar o baú tava invisível, na hora de abrir as cartas o baú tava invisível, galera Se liga só nesse bug, então vamos nele Então galera, chegamos aqui, olha isso galera, ele tem um baú mágico ali pra abrir Repara que ele tá passando as cartas dele ali, repara aí, ó, na loja tudo fantasma, não existe baú, cara Esse bug não sai da conta dele, top demais, ele pediu pra não divulgar o nome dele, que ele tem medo de ser suspensa aí Mas olha isso galera, tá abrindo o baú fantasma de madeira, aquele baúzinho grátis Olha lá o que que tá vindo, ó, torre bombe, aquelas bolinhas de fogo, tem mais um de madeira pra abrir, olha lá Duas geminhas, cara, impressionante isso, olha lá, três mosqueteiras De novo espírito de fogo Aí agora ali, ó, tem o baú mágico Baú mágico fantasma, super céu Tá de brincadeira, né Olha isso galera, servos Gigante, veio quatro Horda de servos Galera, impressionante esse bug Que pra mim é o maior bug que já aconteceu no Clash Royale até hoje Cara Espetacular mesmo Porra, bem que podia ter vindo uma carta lendária aí Olha isso, ele vai botar pra upar um de prata, entendeu Mas galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso aí Se não for inscrito, se inscreva Toma um junto, abração Fui 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 Obrigado.